O poeta José Laurentino, natural da cidade de Buxinanã, no estado da Paraíba, radicado em Campina Grande, escreveu o soneto intitulado A Espera, e o poetinha disse assim, Ela disse que me esperaria, às três horas, no chope do alemão, E eu fui esperá-la nesse dia, mas sofria maior decepção, Três e dez, três e vinte, e no balcão, uma fila de copos se estendia, e um garçom, quando viu minha aflição, perguntou curioso, o que havia? Respondi, foi um ser bastante ingrato, que antes de ontem comigo fez um trato, e a promessa tornou-se uma quimera. Garçom, ponha outra cerveja no meu vale, que a ingrata não sabe quanto vale, um minuto para o homem, quando espera. Soneto de José Laurentino, Declamação, Heleno Alexandre, Sapé, Paraíba.